Porto Belo com ofertas imperdíveis pra presentear o dia dos namorados também, né Vera? Claro. Tudo bom? Tudo bom. Vamos começar por onde? Por aqui ou por ali? Tanto faz. Com aquela super oferta aqui, ó. Você pode comprar esse conjunto moletom. Esse é flanelado? Felpado, né? Felpado. Por quanto esse? R$ 49,999. R$ 49,999 o conjunto, tá? A blusão e a calça também. Cinza mescladinho. Agora, ó, blusa em lã acrílica por quanto? Fecha a mão. R$ 34,999. R$ 34,999 tem várias cores e vários pontos pra você. Olha essa daqui, ó. Cheia de trique-trique essa, hein? Cheia. Quanto essa? R$ 34,999. Moletom mesclado com estampa emborrachada. Felpado também. Felpado com capuz. R$ 34,999. Silo Canguru tem mescla assim, branco e mescla beijinho. Mesmo preço. Agora, camiseta manga longa. Olha aqui, ó, pro inverno com estampa na frente e também na manga. Por quanto, Vera? Várias cores. R$ 14,999. Olha as cores que tem aqui na Porto Belo. Agora, o grande lance. Olha isso aqui, ó. Calça em moletom mesclada com a aplicação da estampa na lateral. Por quanto essa? R$ 14,999. R$ 14,999. O grande lance que a Porto Belo tá fazendo é vendendo esses moletons, que é de fabricação própria, com preço lá embaixo aflanelado. Por quanto? R$ 29,999 a peça. Numeração grande. Isso aqui, pra você ter uma ideia, é o médio, tá bom? A peça é bem grande. R$ 29,999 tem todas as cores. Agora, casaquinho, ó, em nylon infantil, pelo mesmo preço. R$ 29,999. PMG, camiseta em viscose, cores lisas. Langa curta, R$ 11,999. Com aplicação aqui, olha, tá vendo o bordadinho? Várias. R$ 11,999, várias cores. Agora, conjunto, moletom infantil, com estampas infantis, por quanto? R$ 11,999. R$ 2,4 e R$ 6. É a Porto Belo que continua com a promoção pra você comprar e presentear nos dias dos namorados e presentear você também. Na Domingos de Moraes, 2050, 544-3700. A promoção vai até sábado que vem, hoje até as 19 e amanhã, domingo, das 9 até as 18. Não é isso, Vera? Claro. Porto Belo, vem pra cá correndo.